UUUUUUUUUUUUUUUUU UUUU... Viu, no chibi, pulou uuuu UUUUUUUU Sué, nu pei Suí, nu pei, na partia é O uuuu Timo, a la riva Cuidado o que ia, cioè Cuidado,biadia Pra dalla pia, noi Vi nada più, mi arruinca Puido, puido Como tu fi o Fa, come la Un'altra peda, mano Uuu, uuuu 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 Uuu Uuuu Uuuu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL